Salve, salve, galerinha! Vamos que vamos viajar no universo mágico da numismática com a moeda de 10 centavos no ano de 2011. Foi tirado de 415.104.000 unidades. Você já sabe, pegou uma moeda em circulação, recebeu uma moeda de troco, estude a sua moeda. Você pode encontrar fungos marcados, centavos lucros, Brasil 2x, esse é um rio de conhagem conhecido como matriz de cunho duplicado. Nós podemos encontrar moedas com defeitos de giro. Quando você girar nessa posição, a linha, a palavra centavos, girou, encontrou a moeda à direita ou à esquerda, são as moedas reversos. De cabeça para baixo, moeda com defeito reversa invertida. Agora, fazendo a comparação das duas peças, observe que nós temos na moeda da esquerda a palavra centavos e bem legível, em alto relevo. A moeda da direita, nós temos ausência da letra S. O que quer dizer? Acontece que tivemos aqui o desgaste do cunho, fazendo então esse efeito na moeda. E esse detalhe faz com que a moeda tenha um valor diferenciado. Você que chegou até aqui e não me conhece, prazer, meu nome é Wellington Henrique, do canal Wellington Novos Colecionadores. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. E vamos que vamos, juntos, atravessar fronteiras. Conto com vocês. E vamos agora conhecer os alunos sugeridos para essa moeda, nota 10, sem erro de confecção. E os alunos sugeridos para a moeda com ausência de letra. A nossa peça, 10 centavos, 2011, nota 10, sem erro de confecção, o catálogo sugere 1 real para a MBC, 7 reais para a soberba e 23 reais para o estado genuíno, flor de cunho. A 10 centavos, com erro de confecção, ausência, da letra S, o catálogo sugere 15 reais. Bacana, hein? Mais uma peça especial da nossa numismática. Sempre atento aos detalhes diferenciados. Geralmente todas as moedas são catalogadas. Mas o erro de confecção faz com que a moeda dentro do mercado seja mais procurada. Você que chegou até aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela atenção. Estamos aqui sempre para agregar conhecimento. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar os nossos vídeos para nos ajudar a chegar à marca de 100 mil inscritos. Gratidão. Fiquem com Deus. Saúde, paz e sucesso. Saúde, paz e sucesso.